O usuário já recebeu, já percebeu, né, na verdade, e não gastou nada. Os ônibus do transporte coletivo de Londrina estão mais cheios. Depois que o decreto estadual foi flexibilizado nas atividades para o comércio, ganharam horários a mais. A CMTU afirma que o número de passageiros ainda é 50% menor se comparado ao período anterior à pandemia. Quem depende do transporte público tem reclamado da quantidade de gente dentro dos ônibus. A maioria afirma que o número de passageiros em Londrina aumentou muito em alguns horários. Está andando mais cheio, porque assim, eu acho que as pessoas estão tomando a vacina, né, então agora estão mais circulando, né, não está tendo mais aquele medo. No horário do período do comércio, porque depois da noite já fica praticamente tudo vazio, né. Aumentou muito, porque como a abertura do shopping agora está até as 10 da noite, está muito movimento, pouco ônibus, nos bairros demorando demais e a gente esperando como sempre. Para mim está igual, é, não vi diferença. Você acha que é o horário que você pega, em outros horários você acha que também está igual? Eu pego em horários variados e não senti diferença. Registros feitos pelo celular de passageiros mostram que alguns ônibus realmente estão circulando lotados. Motivos para o crescimento da demanda não faltam. Com o recuo da pandemia, mais gente tem saído às ruas. As aulas presenciais já estão de volta e várias outras atividades, que estavam suspensas ou limitadas, começam a voltar mais próximas à normalidade. Mais na par da manhã e na par da tarde. Está, está aumentando. Tiraram um pouquinho de ônibus, né, de circulação. Lá perto da minha casa foi 107 e 105. Os ônibus andam bem lotados. Assim, o 213, eu percebo muito que tem bastante gente chegando e saindo. É realmente complicado mesmo, assim, por conta da pandemia e tal. Por causa das escolas que abriram agora, né, agora os alunos também têm que ir para a escola e muitas vezes, muitos jovens, então, aumenta mais as pessoas. A CMTU informou que tem mantido cerca de 90% da frota dos coletivos em circulação e que tem acompanhado a evolução do número de passageiros através dos dados do georreferenciamento. E que, por enquanto, o número de usuários continua na faixa de 50%, quando comparado a antes da pandemia. Mas muitos discordam e dizem que a quantidade de pessoas nos ônibus varia e, por vezes, é muito maior do que o mensurado pela CMTU. Por engano da CMTU, porque tem certas linhas aí que vai tão lotado que não cabe mais gente para entrar, entendeu? Não acho que está acontecendo isso, não. Porque, muitas vezes, o ônibus sai vazio do terminal. Eles veem quando sai vazio do terminal. Só que chega no outro terminal, por exemplo, vamos pôr o 602. Eu pego o 602 aqui no terminal e ele sai vazio. Só que ele chega no Acapulco, ele chega saindo gente pela janela, porque ele vai pegando na rua. E isso eles não veem. No terminal Catuaí, o movimento chega a ser pequeno em muitos momentos do dia. Mas quem chega nos horários de pico afirma que faltam mais ônibus para atender os passageiros. O 906, o Conumbia, vem cheio. O 904, o povo reclama, que é bastante gente. Tem muita gente vindo aqui no terminal, sim. É bastante movimento. O Catuaí, mesmo, 213, vem lotado todo dia. Você acha que o número de passageiros em algumas linhas que vêm aqui para o Catuaí aumentou nas últimas semanas? Por quê? Aumentou porque eu estou vendo que está muito pouco ônibus. O horário agora do shopping mudou, está abrindo mais cedo. Então, está vindo vazio essas linhas que vêm direto. Mas os ônibus do terminal central estão vindo bem lotados. Mesmo com a redução no número de casos de Covid, ainda não é hora de relaxar. Pois a pandemia tem dado uma trégua, mas ainda não acabou. E pode voltar com força com a falta de cuidados. Passageiros têm reclamado que, além da lotação, as empresas não estão mais higienizando os ônibus quando param no terminal. Estão limpando mais o ônibus. Fazendo higienização aqui no terminal. Nem aqui, nem no terminal lá do shopping. E a pandemia não acabou? Não acabou. E o ônibus de manhã que eu pego, 813, ali no terminal, é 4h30 até 5h30. O de 5h30 sai do terminal 813, o Vivi Xavier, cheio, que não pega nem mais ninguém ali na Estucena. Problema interminável, né? Sem solução. Antes da pandemia, já era um caos o transporte público. Agora, em meia pandemia, não mudou absolutamente nada, né? Cada um fala uma coisa. Uma hora a empresa fala uma coisa, uma hora a CMTU que dá uma outra informação, mas a população, no geral, não viu muita mudança, não.